Não, Gray! Gray, volte aqui! Dos estúdios de Walt Disney, Disneylândia! Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje, em Disneylândia, Meu Amigo Louro. Primeira parte. Versão brasileira, AirVert Vision. Esta é a história de um louco, o meu louco, ou pelo menos eu o criei. Tudo isso começou lá nas planícies, numa primavera. Pode-se dizer que esta é uma estação especial, porque é quando quase todos os animais têm os seus filhotes. Um pouquinho mais. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau...